Olá, voltamos a falar dessa câmera Geonave HS-C1080, uma câmera levinha, uma câmera fixa, mas que tem alguns recursos interessantes. Antes da gente entrar em detalhes, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você encontra o link para a compra dessa câmera caso te interesse, e também não esqueça de deixar seu like, deixe seus comentários, suas dúvidas, a gente sempre responde, e muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, é isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades todas as semanas. Bom, nós fizemos um primeiro vídeo com essa câmera, não sei se você viu, vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha, é um vídeo onde nós mostramos o unboxing dela, mostramos a configuração dela no aplicativo, nós configuramos no Smart Life, mostramos o funcionamento básico, todas as opções, mostramos como inserir o cartão, o SD Card, e fazer a formatação dele, e colocar ela para gravar 24 horas por dia, com detecção de movimento, inclusive com uma agenda, um horário, e esse vídeo agora é para a gente mostrar o que aconteceu durante alguns dias em que ela ficou ligada e funcionando. Bom, antes da gente entrar aqui no aplicativo, para dar uma olhadinha, gostaria de te mostrar uma imagem da tela, da captura de uma tela do celular, que mostra dois alertas de movimento. Como funcionam esses alertas de movimento? Ela, no horário que ela detecta o movimento, ela avisa, mas ela não manda nesse alerta nenhum clipe, não manda nenhuma informação além dessa. Então você tem que entrar na câmera e olhar lá na linha do tempo e verificar o que foi que disparou esse movimento. Eu queria mostrar também algumas gravações que eu fiz de momentos aí que ela trabalhou de uma forma interessante, né? Então esse primeiro aqui é um momento onde ela sai da visão noturna. Então nós estamos às 6h47 e pouquinho da manhã, e ela sai do preto e branco da visão noturna, você pode observar agora, às 6h48, ela já transforma a imagem em uma imagem colorida, né? Porque ela já tem luz suficiente para trabalhar com a imagem colorida. E se a gente observar nesse mesmo clipe aqui, um pouco antes, né? Que a visão dela noturna, se bem que aí já estava clareando, mas a visão noturna dela é muito boa, né? E nós temos um vídeo aqui que mostra o processo contrário, né? Que é o anoitecer, né? Nós temos uma época que está anoitecendo muito rápido, né? Então está aí o vídeo, você vê que as cores já não estão tão nítidas, né? Estão meio acinzentadas. 17h40, vou adiantar ele um pouquinho. Vai estar 17h40 e 47h, e de repente, 17h40 e 50h, né? Um pouquinho antes, ela acende o LED dela, o LED de visão noturna, e passa a gravar as imagens utilizando aí o preto e branco da visão noturna. E um último vídeo que eu queria mostrar, é um vídeo que mostra, nesse momento aí, logo após o anoitecer, o acender de luzes no local, né? Então, estamos lá, um pouquinho mais adiante aí no horário. Ela já está trabalhando com a visão noturna. E a gente vai observar que vem uma pessoa e começa a acender a iluminação desse local, e aí ela passa a ter uma outra qualidade de imagem. Vamos observar. Então é ligado um primeiro, né? Depois é ligado uma segunda iluminação. E uma terceira bem próxima a ela. Vejam que agora ela já consegue ter uma imagem colorida, com a iluminação artificial. E uma imagem de boa qualidade. Realmente é uma imagem muito boa, é um custo-benefício bem legal, né? Se você pensar na imagem, essa câmera aqui. Outra coisa que eu também gostaria de mostrar, é o acompanhamento da câmera no celular, né? Então, no celular, a gente consegue ampliar a imagem com dois dedos, né? Com a tela cheia. Eu não consigo mostrar aqui no aplicativo a tela cheia, então eu mostrei dessa forma. Você consegue navegar pela imagem. Uma imagem realmente de boa qualidade. Bem, agora vamos entrar no aplicativo dela e dar uma olhadinha na linha do tempo. Bem, aqui está então a câmera no Smart Life, né? Eu estou com ela ao vivo aqui, para a gente entrar nessa parte, então, de reprodução. Que é onde está a linha do tempo, né? Então, entrando em reprodução, nós vamos observar que nós temos aqui um calendário. Nesse calendário, eu posso, por exemplo, pegar um dos dias que ela passou trabalhando. E eu posso acessar a linha do tempo. Quando no calendário eu escolho um dia, ele vai para zero horas daquele dia. Então, nós podemos observar que ela está aqui às zero horas do dia 22, né? E eu posso mover aqui e eu vou avançando no horário. Vejam que na escala, ela tem bem pequenininho, né? Embaixo da escala, o horário. Então, eu consigo ver o horário. Se o horário estiver muito próximo, né? Ela está com a divisão de horas aqui muito próxima. Eu posso, com os dois dedos, expandir essa linha do tempo. Então, eu consigo navegar aqui com maior precisão. Então, por exemplo, se ela me dá um alerta de movimento a uma da manhã, uma e dez, por exemplo, eu consigo localizar aqui a uma e dez o que ocorreu. Não é o ideal, né? O ideal seria se no próprio alarme ela já enviasse um clipezinho. Algumas câmeras fazem isso. Não é o caso dessa, não é o caso de muitas que nós temos visto recentemente. Então, aqui eu tenho essa facilidade de olhar as gravações de vários dias, vários horários, né? Então, ela mantém aqui a gravação. Onde está essa gravação? Ela está aqui no cartão de memória e eu estou acessando pelo aplicativo. Uma coisa que eu não consegui fazer com ela, né? Foi mostrar a imagem dela na Alexa. Eu tenho aqui um Echo Show e ela não conseguiu... Na verdade, ela nem aparece no aplicativo da Alexa. Eu acredito que esse seja um problema do Smart Life. Porque eu parei no Smart Life. Então, uma coisa que eu quero fazer antes da gente finalizar esse vídeo, que a ideia era realmente um vídeo curto, mostrar os alertas, mostrar como ela se comportou na troca aí da visão noturna para a visão durante o dia. Aliás, visão noturna aqui, né? Voltando, né? Falando mais uma vez com a qualidade realmente boa. A gente pode ver, né? Deixa eu pegar uma imagem aqui durante o dia também. Temos aqui uma imagem, então, com bastante iluminação agora, né? Eu tenho um dia que ela ficou numa outra posição. Acho que foi no primeiro dia de gravação dela. A gente também pode observar aqui as diferentes fases da iluminação, né? Então, aqui meia-noite. Depois nós temos aqui no meio da madrugada, né? Aqui ela já está na posição que ela estava antes. Então, antes da mudança, aqui o amanhecer. Aqui ela ficou contra o sol, né? Contra a luz que vem da janela. Por isso, né? Eu acabei mudando ela de lugar. Mas ela tem algumas características interessantes. A qualidade da imagem eu gostei bastante. E ela tem um ponto que é importante. Ela é bem leve, né? Ela é bem leve. Então, o próprio peso do fio puxa ela para baixo. Então, dependendo de onde você colocar. Se você não fixar, ou se você não tiver um lugar para que o fio, né? Fique de uma forma estável aqui. Porque o próprio fio pode puxar ela para o chão e derrubar. Então, esse é um ponto importante também. Que foi o que acabou acontecendo nesse local. Ela não chegou a cair, mas eu não pude colocá-la no local mais alto. Porque o peso do fio iria jogá-la para o chão. Então, eu tive que colocá-la no local mais baixo. Então, acabou acontecendo exatamente essa questão aqui que eu observei. É um ponto que você tem que levar em consideração. Ela vem, né? Com uma forma de fixar aqui. Você pode trabalhar com isso, então. Caso você tenha que ficar com esse fio pendurado. Ou com esse fio fazendo peso sobre ela. Bom, como eu disse, eu não consegui fazer ela funcionar pela Alexa, né? Então, o que eu vou fazer agora vai ser deletar essa câmera desse aplicativo e vou parear com o aplicativo oficial dela, que é o aplicativo da Geonave. E aí, eu quero ver se ela, com esse aplicativo, a Alexa consegue enxergar para a gente poder utilizar lá no Echo Show. Vamos fazer isso, então. Então, eu vou aqui na página inicial, né? Do nosso aplicativo e vou remover o dispositivo. Vai confirmar. Estou deletando. Ela já não está mais no Smart Life. Inclusive, daqui a pouquinho, ela deve começar. Olha, já está piscando, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou para o aplicativo Geonave, que é o aplicativo que é o oficial dela. Então, ela está reiniciando. Vou colocar aqui, adicionar um dispositivo. Eu vou procurar aqui uma câmera. Câmera com fio. O Wi-Fi é a própria, né? Ele já, não preciso reiniciar, porque ele já está piscando, né? Se não, teria que reiniciar. Confirmar aqui. Confirmar a rede, né? Que é uma rede 2.4 que eu tenho que utilizar. Aliás, tem que colocar, né? A senha da rede. Muito importante não errar a senha da rede. Porque se você errar a senha da rede, nesse momento, ela vai finalizar o apareamento e vai ficar offline. Ela já deu o QR Code aqui. Prontinho. Já leu. Ouvi o som. E agora vamos aguardar o apareamento. Na verdade, o que eu espero aqui nesse aplicativo são exatamente as mesmas funções que a gente viu no Smart Life. Não há por que ser diferente. Só que o que eu imagino é que talvez a interface com a Alexa não esteja disponível pelo Smart Life. Que ela esteja disponível somente pelo aplicativo Geonave. Aí ela foi adicionada com sucesso. Vou clicar em concluído. Ok. Ela já está, então, aqui adicionada ao aplicativo. Vamos lá. Vamos ver se nós temos imagem. Já temos imagem. Só para ter uma ideia, vou lá na reprodução, data. Vamos ver se ela mantém. Ela mantém os dias aqui que eu gravei anteriormente, né? O que eu vou ver agora? Vamos no aplicativo da Alexa e ver se ela aparece. Ela tem esse nome, câmera, com fio. Mas a gente pode mudar para ativar para o comando de voz caso ela apareça lá. Vamos, então, no aplicativo da Alexa. E vamos ver se entre as minhas câmeras ela já aparece. Então, tem várias aqui que eu utilizei para fazer os nossos vídeos, né? Não apareceu. O que a gente pode tentar fazer aqui adicionar o dispositivo, né? No aplicativo, ver se ele aparece. Então, adicionar dispositivo. Eu vou dizer que é uma câmera. E vou dizer que essa câmera está nesse aplicativo da Geonave. Eu já fiz isso com o aplicativo Smart Life. Ela, a Alexa, não achou. Vamos ver, então, se ela acha aqui no da Geonave. É o nosso último teste. Então, veja, ela está pedindo agora para configurar a câmera. Ela já está configurada. Eu também já tenho a Skill da Geonave ativada na Alexa. E agora, a Alexa está detectando para ver se encontra essa câmera, né? Então, nós vamos agora saber se ela funciona ou não de acordo aqui com o nosso resultado. Então, veja, infelizmente, ela não achou. Embora eu esteja com o Skill da Geonave, o Skill do Smart Life ativados na Alexa, tenha feito essa busca, não foi suficiente aí para que a Alexa encontrasse. Bem, é isso, então, que a gente queria mostrar dessa câmera. A ideia é que fosse realmente um vídeo curto, né? Somente para mostrar como ela se comportou nesses dias que ela ficou trabalhando em várias condições de luz diferentes. Ficou em dois locais diferentes, com iluminações diferentes. A gente viu ela trabalhando à noite, de madrugada, no amanhecer, no escurecer, com iluminação artificial e tudo mais. Notem que é uma câmera que tem uma boa qualidade de imagem, tem recursos legais, apesar de ser uma câmera fixa. Então, para uma câmera fixa, recursos são ótimos. Uma boa abertura, né? De imagem, você pega um campo bem amplo, né? De visão com ela. E a gente não conseguiu fazer funcionar com a Alexa. Então, se isso for importante para você, você tem que considerar antes de comprar essa câmera. Mas, independente disso, é uma câmera com excelente custo-benefício. Dá uma olhadinha aí na descrição para você ver o preço dela. Bem, não esquece também de deixar seu like, comentários, dúvidas e inscreva-se no canal se você não for inscrito para nos ajudar a continuar trazendo as novidades. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.